Vamos sortear um inscrito aqui agora pra ganhar um depósito no Insane e a gente vai brincar no jackpot do Insane. Jackpot, pra quem não sabe, é basicamente um pote onde todo mundo coloca o valor que quer. Proporcional ao valor que você colocar, você vai ter a chance de ganhar. Então, tipo, quem colocar mais tem mais chance, quem colocar menos tem menos chance. E aí vai sortear um número no random.org, o dono do ticket ganha. É, e quem quiser brincar e exclamação Insane, tem o link e com o depósito que vocês fizerem no Insane, pode participar do sorteio diário, tá? Que hoje é uma shadow rubi de 4 mil reais. E pode participar também do sorteio mensal do Insane, que esse mês é uma... Carambit Tiger Tuff de 9 mil reais. SMS Chico com a foto da lua. Esse aí tá com a lua, pô. A gente fez um acordo de cavalheiros aqui na live e as pessoas só vão colocar no máximo 2 dólares no pote. Pra ficar legal. E não vai ter filha da puta colocando 50 dólares. Tem como ele perder, mas ele vai acabar com a graça do bagulho. Ó, ele já usou o cupom SAULO que dá 100% de bônus. Mas eu vou mostrar aqui, ó, na minha conta. Quando você for depositar aqui no Insane, usa o cupom SAULO aqui embaixo. Vai te dar 100% de bônus no primeiro depósito. E o cupom SAULO30 dá 30% de bônus em todos os depósitos. Aqui, no caso, a gente vai usar o SAULO30. Ele já usou o cupom SAULO anteriormente que ganhou 100%. E vamos depositar a bagatela de 100 doleta. Pé, vamos lá. Então agora a gente vai chegar aqui no deck pote. Vamos pegar várias skins de 2 dólares, mais ou menos 10 reais. Que vai ser o acordo de cavalheiros, né? Entrei. Entrei. Ele é essa fotinha aqui, ó, verde. Ele é o laranja da roleta. Então eu coloquei 2 dólares. Caralho, quem ganhou foi o maluco que colocou 17 centavos, velho. O cara colocou 17 centavos e ganhou 6 dólares. Bora, clã. Bora. Aí, ó, rapaziada, tá on fire aqui. Todo mundo colocando, ninguém passando dos 2 dólares. Caralho, que da hora. Olha a roleta, tem muita gente. Eu não sei nem onde eu tô, SAULO. Ganhou o Cebolinha. Quê? Ah, ele colocou várias vezes 10 centavos. Ele é canalha. Mano, a roleta eu acho que tá até bugando de tanta gente que tem, guys. E tipo, é tanta gente individual, o bagulho tá bugado. Mas o que vale mesmo é o Provébile Fair, que tem Provébile Fair feito pelo random.org, inclusive. Mas tá aqui agora. Ganhamos. Quê? Kairos vem fudendo. Nós perdeu. Canalha do Kairos tava do lado. Kairos ganhou 20 doll, mané. E ele colocou 8 centavos. Teve alguém que colocou mais de 2 dólares. Denúncia. 3 dólares. Canalha. A lhama. Vai mamar. Vai mamar. Vai mamar. 25 doll. Vamos ver. Cadê nós? Nós tá aqui. Nós é o Rosa. E travou. Pagou pra esse daqui, mano. O site tá bugado de tanta gente que tem. Tô permitido pelo conteúdo lançar 10 doll. Pode ser que eu perca e alguém ganhe. Não. Aí, ó. O canalha colocou 4,70, mano. Mano, eu vou ter que snipar ele, guys. Posso snipar ele pela justiça? Então toma. Aqui acabou pra tu, irmão. Eita, mais outro. Então começou a patifaria. 40 doll. Ah! Filho da... Acabou o limite nessa porra, irmão. Foda-se. E acabou. Eu não tô nem vendo. O maluco meteu 10 doll. Acabou o limite nessa porra, irmão. 55 doll. O Kairos despirocou, mano. Ele deu a win. 74 doll. O Kairos ganhou. Nem fudei. Não, eu vou mais 10 doll. Bora. Solo eu entrei com 80 centavos. Depositei 3 caixas. Vamos voltar agora o acordo de 2 doll. Não, vamos voltar. Acordo de 2 dólares. 2 dólares. Mano, nós temos que marcar mais dias de fazer isso. Isso aqui tá muito da hora. Porque só dá nóis. Não tem gringo aqui. Só dá nóis. Ganhamos um, porra! Nice! Finalmente um potezinho. Olha a quantidade de skin de 1 centavo e 5 centavos. Coloquei 4 doll agora, dedinho. Bem tranquilo. Então toma! É assim que funciona, irmão. É snipada! Agora eu vou começar com 10 doll. Então toma! Eu morrei. 1 dólar? Você votou do meu dinheirinho? Mano, vocês me exclamaram, velho. Eu ganhei 1. Jackpot. Eu vou botar mais 100 doll nessa porra. Ah! Vocês vão ver o que é bom agora. E é na conta de inscrito ainda. Não tô nem vendo. Aqui é só porradão de 10 doll, velho. A gente tentou fazer o acordo de cavaleiros aí, mas alguém começou a patifaria. Foda-se. Ah, Saulo, mas você vai pegar os centavos deles? Vou! Filha da puta. Esse chinês ainda vai ganhar. Fica... Te vendo? Não, coreano. É o Kim Jong-un, essa porra aí. Ah! Filha da... Desculpa, Saulo. É você! Que parradão de 10 doll. Ah, eu até ia colocar mais 10 doll, mas ele não entrou. Filha da puta! Entrei! Agora tu mamou! Me fudeu! Ha-ha! Vamos! Vem tranquilo. Isso aqui é como? Achou que ia snipar eu? Nossa, eu vou ficar até amanhã, velho, colocando item de um centavo aqui. Quem tá colocando um centavo no bagulho? Caralho! Foi 30 doll. Mamma mia! Aqui tem que pagar pra nós, velho. Perdemos. Nem foda. 2 dólares. Mano, potezinho de 30 doll aí pra ficar na gude, vai. Bora, bora, bora. 50% de chance. Ou ganha ou perde. Ou perde ou ganha! Começou a ascensão. Bora! Pensei que tu tava na conta do mano. Tô na conta do mano. Quê? O maluco meteu 500 doll. Aí cês perderam a linha. Não, cês perderam a linha. Eu não vou dar a win, não. Cês perderam a linha pra cacete. Meu Deus! Tinha um sonho. Mano, na moral mesmo, se ele meter 500 doll de novo, eu dou a win. 50 doll. Mas a gente vai ter tipo 10% de chance de vitória. Porra, achei que era for fun pra porreto sair de um game da lobby agora. Foi mal, Saulo. Mete 500 doll aí, Pridz. Pelo conteúdo, vai. É for fun. É for fun. Eu vou tacar link 50. Ah! Ele colocou mesmo. Bora, clã. Fé. Meu Deus. Nt. Vou ter que depositar mais 100 doll. Eu me fudi. Só perdi 200 doll ali no jackpot. Mas pelo menos foi pra vocês essa grana, né? Desde que me riparam. Sem nada, não sairás, velho. Vamos tirar alguma skin de 100 doll pra ele. Só pra vocês verem que da hora, o passe do Insane é bem legal. O passe do Insane, as caixinhas costumam devolver um valor bem legal, velho. Ai! Ó, 1,78. Na caixa de graça, tipo, 1,78. Essa daqui era do grátis. Tipo, free rewards. Não precisa nem ter o passe pra abrir ela. Aqui é a do passe. 3,39. Aí, mano. Deu 15 dólares só nessas caixas aqui. De graça pra ele, tá ligado? Isso porque ele já tinha pago, acho que, 10 dólares no passe, né, clã? Mano, agora a gente tem que fazer pelo menos uma apostinha aqui, né? Pra ficar legal. Mano, na moral mesmo, eu quero sacar 100 doll pra ele. Será que eu vou perder tudo tentando ganhar 28 dólares? Vamos lá. Ah! 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 Porra! Ah, abalou, mano. Ah, agora que eu tô com 2 dólares. Ah, agora que eu tô com 2 dólares, o bagulho vai até o infinito e além. Se fosse com 5 dólares... Aí, podia ter deixado, né? Vai dar merda pra caralho. Eu sei que vai. Se nós conseguir fazer o S, vai voltar, tipo, 100 dólares. O difícil é conseguir fazer o S. De resto, tá tranquilo. Ah! Legal! Agora eu vou fazer o T. T. Legal! Agora eu vou fazer... Ah, agora vai ser loucuro o M. Aqui a meta é voltar pro 100 doll e pegar uma faca pro inscrito. E, tipo, nós que depositamos na conta dele, então ele tá safe com a faca que nós vai ganhar pra ele. Eu tô falando que nós vai ganhar porque eu tô confiado. Agora eu vou fazer o X. O X é fácil demais. Já foi. X. Qual a outra? O F? Mas o F não precisa ser grandão, né? Pode ser o F assim, simplificado, né? Simplificado tá dando um é-balo. Ah, galera. Na moral, meu. O bagulho vai ser o seguinte. Quarto vez. Foda-se, irmão. Você vai sair com uma luva de 80 doll. Podia ter deixado. Dava pra ter deixado. Caralho, dava muito pra ter deixado. Nossa, dava pra ter deixado infinito. Calma aí, cara. Na moral mesmo. Não é que precisa ganhar mais 10 doll. Agora tá coisa simples. Só pra arredondar 100. F. Toma sua faca. Saia Felizinho. O único que se fudeu aqui fui eu. E me fudi 200 doll no Jackpot pros inscritos. Toma sua faca. Valeu, Salão. Tamo junto. Mano, o conteúdo da hora, né, velho? Entendo assim, a faca tá na conta do SMS Chico, que gosta de uma piroca. Aqui é o nome dele. Toma. 700 reais. 681 reais. 131 dólares. É, pra ele foi bom pra caralho. Aí eu peguei meus 200 doll, dividi entre os inscritos. No final das contas, eu fui super humilde. Eu não só premiei o Chico com uma faca, mas premiei vários inscritos ao mesmo tempo. Muitos vão achar que eu hippei. Mas na verdade, eu distribuí saldo pra várias pessoas. Aqui, ó, guys. Eu falei pra vocês do sorteio que pode participar, depositando no Insane. É o sorteio diário. Todo sorteio diário pode participar. Tá até aqui, ó. Cupom SAULO, SAULO30 no Insane. No dia que você depositar, no caso. E tem o sorteio mensal do Insane. Que é de uma carambi de Tiger Tooth de 9 mil reais. Fechou? Esse daqui é exclusivo pra quem depositar apenas. Inclusive, esse sorteio já vai ser agora, né, no dia 1º. Cada dólar depositado, uma chance. Cupom SAULO30 te dá 30% de bônus em todos os seus depósitos. E o cupom SAULO te dá 100% de bônus no primeiro depósito. O link do Insane tá disponível aí pra você. Tamo junto, é nóis.